Salve, salve rapaziada, começando o vídeo novo pra vocês, certo? Motovlog e Ita Real, então já deixe seu like e se inscreve no canal se não for inscrito e ativa seu sininho, rapaz, que é pra não tá perdendo nada do canal, demorou aí rapaziada? Deixa nos comentários aí, certo? Comenta bastante aí, mano, os comentários é muito importante, certo? Deixa muito like aí, deixa muitos comentários, rapaz, se você estiver gostando do vídeo quem é novo no canal aí, se inscreva aí, mano, se estiver gostando do vídeo, fortalece o canal aí, tamo junto, certo? Tamo com a merda de chegar a 80 inscritos aí, mano, daquele naipão, só isso, só força daquele, né, jeito, certo? Rapaziada, é o seguinte, mano, o vídeo de hoje é o seguinte, tô querendo trazer uma série nova aí, se vocês gostarem, tá ligado? Vocês comentem aí e aí tamo junto, certo? Rapaziada, é o seguinte, no vídeo de hoje, mano, tô querendo furtar uma moto, certo? Daquela ali, certo? Dá uma atenção, rapaziada, vou só esperar o cara sair dali, um boy, certo? Um boy que tá com a moto ali, ó, dá uma atenção, tá lá no estacionamento, ele deixou no estacionamento lá, rapaziada, ó. Tô só esperando ele sair dali, mano, que ele tá ali, certo, ainda, assim que ele sair dali, rapaziada, Eu volto com o vídeo pra vocês e aí tamo junto, certo? Daquele naipão, vou roubar a bichona e é isso, só marcha, tamo junto, assim que eu volto com o vídeo pra vocês, certo? É nóis. Salve, rapaziada, eu voltei, mano, daquele jeitão, o cara já saiu de lá, certo? O boyzão já saiu de lá, ó. Dá uma atenção, tá? A moto tá ali no estacionamento, mano, e nós vamos pegar ela agora, rapaziada. Deixa eu ver se vem alguém aqui, certo? Não vem ninguém, não, não vem ninguém, ninguém, não. Tamo junto, rapaz, vou pegar a bichona aqui, é agora, é agora, é agora, é agora, mano. Vamos pegar a bichona e vamos sair fora, certo? Ó, atenção na bichona, não tem como nem ver agora, mano, depois eu mostro a bichona pra vocês, deixa eu montar logo na bichona. Bora, minha filha, liga, liga. Liga, filhona, liga. Ligou, rapaziada, ligou, ligou, ligou. Ligou, ligou. Ligou. Vamos levar pra quebrada, certo? Vamos tocar aqui, rapaziada. Só uma máquina, né? Aquele naipão. Espero que vocês estão gostando do vídeo aí, certo? E nós estamos junto. Tem como nem tocar bichona aqui, ó. Vamos tocar bichona aqui mesmo, filho. é isso rapaziada só marcha daquele naipão vou mostrar a bichona para vocês dá uma atenção na motona daquele naipão rapaziada só marcha daquele naipão rapaziada só marcha daquele naipão rapaziada rapaziada daquele naipão rapaziada espero que vocês tenham gostado do vídeo o vídeo não é muito grande rapaziada só para começar a série aí certo deixa eu desligar essa moto aqui e liguei essa moto aqui certo então é isso mano eu vou finalizando o vídeo pela aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo rapaziada o vídeo não é muito grande rapaziada só para falar para vocês se você estiver gostando da série certo um vídeo aí que eu furtei a xr zona de um boy certo é isso não estamos juntos daquele naipão atenção é isso rapaz estamos juntos mandar atenção na bichona é daquele naipão certo é isso mano eu vou finalizando o vídeo pela aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo aí certo se vocês gostou deixa aquele like para fortalecer rapaziada daquele naipão é isso não estamos juntos na atenção rapaziada é isso não é um cara é esse galpão de gás aqui é fazer de novo certo é nosso que abandonado aqui quem comanda é nós e aí só marcha daquele naipão vai ser nosso agora aqui no fundo vai ficar as maltona da atenção é isso rapaz daquele naip na atenção e tamo junto rapaziada vou finalizando pela que vídeo pela aqui falou valeu e fui deixa muito like aí se vocês gostaram do vídeo e é nóis e deixa aí deixa comentário que esse aqui que vocês quer que eu faço na xr e é só marcha daquele naipão falou valeu e fui